O Senhor está fazendo um medo feliz E a luz que estamos vivendo Nos encontramos E logo o peito é que o amor O amor entre nós Pacia da voz O gesto no olhar Seremos felizes Ao construímos esse lar Nossas esperanças Nas alianças Vem brotar Que a alegria Bom dia a dia Seja nossa irmã Tua amor verdadeiro Seja o companheiro Seja o companheiro Do nosso cantar És tua escorriba A razão da minha vida E no meu ser E no meu ser E no meu ser Serás meu amado Estarei ao teu lado Enquanto aqui viver